A foi em cima o pedido a extensão o Estado de Emergência, Badatoluk, Rússi-Govarno e Aloron Ronresignen Fulanmaioné, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, convoca a queda reunião do Conselho-Estado no Conselho Superior de Defesa na Segurança, Rodirona, Conselho Cerno-Opinão e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato, para o PT de Lí. A foi em reunião do Conselho-Estado do Conselho-Estado e a discussão, depois de ser a minha opinião, o Conselho do Presidente, agora o Presidente prepara a ela, Eu tenho pedido para o Governo para o Parlamento Nacional e depois para o Parlamento Nacional, mas se discute, não decide, eu tenho autoridade, eu tenho autoridade de ter competência no Parlamento Nacional. Eu tenho uma reunião no Rio de Janeiro, eu tenho que falar para o Rio de Janeiro. Também eu tenho que falar para o Rio de Janeiro, o Parlamento Nacional, o Presidente que eu tenho competência, eu tenho que falar para o Rio de Janeiro, eu tenho que falar para o Rio de Janeiro e eu tenho possibilidade, eu tenho que falar para o Rio de Janeiro, eu tenho que falar para o Parlamento Nacional, eu tenho que falar para o Rio de Janeiro, eu tenho que falar para o Rio de Janeiro e o Parlamento Nacional. Participa em reunião do Conselho de Estado no Conselho Superior de Defesa e Segurança Anessa, Ministro de Defesa e Segurança Filmino Peixão, Sefe Estado-Major-General Eran Antimor, Comandante Israel Penedil e Comissário Faustino da Costa, Primeiro-Ministro Tauruma Tangruak, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, Conselheiro Máximo Partido Conto, José Nemori Bucar, Ex-Primiro-Ministro Rui Maria de Arouso, Ex-Ministro Negócio Transenso na Cooperação, Dionísio Babo, Maibela Marca Presença, Rússia Ex-Presidente da República, no Laureado Nobel da Paz, José Ramos Horta, no Secretário-Geral do Partido Fraternino Maria Alcatiri, no Moço-Membro do Conselho de Estado, no Conselho de Defesa, no Segurança, Siracelouk, Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén. Aplausos